Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariela Maia, hoje eu vou dar uma repaginada aqui nesse espaço, né, é aqui na minha garagem, coloquei aqui as epícias no vaso de parede, aqui na parte de cima, mostrei já pra vocês, né, aí aqui ó, nessa jardineira, é onde eu tinha as de Fembachs, né, as minhas comigo ninguém pode, tem vídeo no canal, já mostrando elas aqui, só que aí eu tirei já faz um tempo, né, e deixei sem nada, agora aí eu vou dar uma afofada na terra e vou plantar aqui nessa jardineira, eu vou plantar sansevierias, né, tem uma pilha de tijolos aqui, são os tijolos que nós usamos pra fazer ali o caminho, né, aí como a gente vai precisar, a gente já deixou aqui, mas não vai atrapalhar não, eu vou afofar ali a terra e vou pegar as mudas de sansevieria, que eu vou pegar essas daqui, ó, que estão aqui no lago e mais algumas, vou plantar lá e vou colocar, é, pra descante, eu vou pôr daquela lá, ó, aqui, aí eu vou deixar as duas, né, vai ficar assim, intercaladinho, né, o abacaxi roxo com o abacaxi tricolor aqui no lugar da, da mini sansevieria e vou pegar umas mudas da sansevieria trifaciata, pra colocar lá também naquela jardineira, acho que vai ficar bem legal, né, as plantas do lado estão, gente, olha como tá aquela jibóia, coisa mais linda, gente, tá, tá incrível, né, tá um escândalo, eu tenho que tirar aquelas folhas ali, ó, eu vou tirar só as folhas do cingônio, vou deixar os ramos, vou tirar só as folhas, porque tampou, né, a cascata, não dá nem pra ver a água mais, mas tá bonito, ó, tá crescendo, demorou muito pra desenvolver, mas rapidinho, eu acho que rapidinho, vai fechar essa parede aqui, ó, vai ficar muito bonito. Bom, eu terminei de plantar aqui, ó, as mudas, sansevieria trifaciata e as mini sansevierias, é, eu só fofei a terra mesmo e tirei um pouco dos, dos pedaços, né, do comigo ninguém pode, que estavam aqui, porque eu tinha só podado, eu não tinha arrancado, aí eu arranquei, pode ser que ainda brote alguma coisa, porque, a comigo ninguém pode, ela brota muito fácil, um pedacinho do caule que fica na terra, ela já brota, né, mas, é, por enquanto, né, vai, vai ficar assim, até desenvolver, aí a gente fazer, né, precisar fazer o replante, e olha, olha a chuva que tá caindo aqui, olha lá, aí, aí, é, coloquei brita, coloquei brita por baixo, né, pra cobrir a terra, e as pedrinhas brancas, coloquei pouco, porque eu só tenho essas, né, mas, é, talvez eu compre mais e coloque, pra ficar tudo branquinho, né, vai dar um destaque melhor, aí, aí, a pilha de tijolo, por enquanto, vai ficar aqui, né, mas, não vai atrapalhar, não, ficou bem bacana, gostei do efeito, ficou bem bonitinho, eu tirei essas sansevierias daqui, ó, aí, depois eu vou arrumar aqui, cheio de cimento, olha, cheio de caco, de tijolo, e, teve lugar que eu tive que quebrar o cimento, pra poder tirar as mudas, né, mas, tem um buraco lá em cima, pro Silvano tampar, aí, assim que ele tampar, aí, eu vou tirar essas daqui, vou lavar, e vou replantar, eu lavei essas, elas estavam todas sujas de cimento, igual tá aqui, ó, aí, eu vou, quando ele terminar lá, eu vou tirar essas daqui, vou replantar, eu queria colocar outra planta aqui, mas, por enquanto, não tem, vai ficar elas mesmo, né, eu só vou plantar, é, lavar e plantar novamente, eu vou ter que colocar um pouco mais de terra, tirar esses cacos de tijolo, de cimento, aí, pra poder fazer o plantio delas, aí, quando eu fizer, eu mostro pra vocês, mas, por enquanto, vai ficar assim, essa daí, tá feia, né, mas, é, tem que mostrar também, né, ah, e, deixa eu mostrar, esse aqui, o vizinho jogou fora, tava lá na lixeira do vizinho, desse jeito, olha, que gracinha, gente, é, são calanchóis, e aqui, um cédum morganiano, olha ele, nesse vizinho, vou replantar ele, bonitinho, né, gostei, eu gostei até do vizinho, bem bonitinho, falando em calanchói, as calanchóis que eu tirei lá do jardim, do canteiro das rosas, eu acabei plantando aqui, ó, é, porque eu não tinha outro lugar pra plantar, né, eram muitas mudas, e aí, eu decidi plantar elas aqui, ó, fiz, como bordadura, né, e também, é, forração, eu coloquei em todos os espaços vazios do canteiro, por enquanto, eu vou deixar aí, né, aí, eu garimpei todas as mudas de Tradescante abacaxi roxo, que eu tinha aqui no jardim, inclusive, aquelas que eu tinha ali, ó, pra plantar lá no lago, é, deixa eu ver se eu consigo mostrá-la pra vocês, por causa da chuva, né, mas, olha, vê se não molha o celular, aí, eu plantei lá, ó, lá, né, tá pingando aqui no celular, olha lá, aí, eu plantei várias, várias mudinhas, lá, ó, ficou bem cheinho, aí, de acordo com o que for desenvolvendo, vai ficar igual, o lado de cá, ó, de cá tá bem cheinho, aí, eu acho que vai ficar bem bacana, quando desenvolver, né, aí, vai ficar só elas, fica mais cheinho, né, porque a, a mini espadinha demora muito pra, pra crescer, pra desenvolver, aí, vai ficar assim agora, é, tem aqui, é, é, espada de São Jorge, variegata, né, ou espada de Santa Bárbara, aí, essas daqui, eu vou plantar num vasinho de parede, eu tirei lá daquela jardineira também, eu vou lavar elas, elas estão sujas também, de cimento, aí, vou lavar, vou plantar num vasinho de parede, eu tenho um vaso ali pra desenformar, aí, assim que eu desenformar ele, eu vou plantar essas daqui, fazer um arranjinho, colocar na parede, vai ficar bem bonitinho também, e é isso, né, gente, não dá pra mostrar mais nada, porque, olha só, a chuva tá bem intensa, e, chuva de vento, tá molhando tudo aqui, mas, era isso que eu queria mostrar pra vocês, muito obrigada a você que me acompanhou até aqui, se gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal, e eu espero sempre contar com a sua presença, se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição, muito obrigado pela sua companhia, e até o próximo vídeo.